Informação, ó, fulano de tal tá vendendo droga lá. Aí falou, o outro tá vendendo os... Comprimidinho. É, os comprimidos. O Extas. A polícia foi pra trás e meteu três no Chilindró. Vem comigo. Coloca a reportagem no ar. Os três suspeitos presos são apontados como sócios no esquema de venda e distribuição de drogas nas regiões universitárias de Maringá. Com o grupo, os investigadores do Departamento Antitóxico da Polícia Civil de Maringá aprenderam maconha e cocaína, além de drogas sintéticas, êxtase, LSD e solvente. As equipes da Antitóxico trabalham sempre direcionando pra aquela região. A gente sabe que é uma região que tem muito universitário, muito jovens. E, infelizmente, as drogas e os jovens estão sempre próximos, né? E o trabalho nosso é incessante. Sabemos também que o tráfico de drogas está ligado com outros crimes, questões de furtos, roubos, até questões de homicídios. Então, o trabalho é feito muito forte ali naquela região da Zona 7 sempre. O principal suspeito, apontado como um tipo de líder do esquema, tem 36 anos de idade. Era monitorado aproximadamente 10 dias e foi pego prestes a realizar a entrega de uma encomenda de drogas. Ele foi abordado próximo à Vila Olímpica, na região da Zona 7, e encontrado com cocaína e êxtase. Os outros dois indivíduos foram pegos na casa do primeiro suspeito, que os identificou como comparsas no esquema. Haviam mais drogas na residência. Ao todo, os policiais apreenderam cerca de 300 gramas de maconha, porções de cocaína, 10 unidades de êxtase, alguns pontos de LSD e um frasco de solvente, conhecido pelos usuários como Loló. Pelos levantamentos das equipes, é uma movimentação grande. A gente sabe que existem outras pessoas que são ligadas a essas pessoas que foram presas. Enfim, o trabalho de investigação continua e agora para identificar outras pessoas associadas a essa questão de tráfico de drogas. Tá aí o delegado-chefe de Maringá, doutor Adão, falando. Tá aí a polícia trabalhando, equipe antitóxico. Sua denúncia chegou e aí agora falta pegar mais gente. Você viu o delegado falando, né? Falta pegar mais gente. Mas é questão de tempo para a polícia meter todo mundo na cadeia, no chilindrão. Eles gostam de vender a droga para os universitários. Quem diz que paga mais caro, é? Agora estão na cadeia, estão no chilindrão. Vem comigo que eu tenho um recadinho para você da ótica Cúmeros.